E hoje é o dia de São Pedro, padroeiro dos pescadores e a tradicional procissão fluvial reuniu dezenas de embarcações no Rio Negro. As homenagens começaram com missa na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Com cânticos e orações, os fiéis católicos lembravam o apóstolo pescador de homens. São Pedro foi um pescador do mar da Galileia, que uma vez Jesus o vendo, trabalhando, chamou juntamente com seu irmão André e fez uma promessa para eles, transformá-los em pescadores de gentes. Depois, ao longo do seu ministério, Jesus o transformou no líder da sua igreja. Quando disse, tu és Pedro e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Ana diz que as lágrimas vêm de lembranças, de graças alcançadas com a intercessão de São Pedro. Eu sou uma pessoa, assim, muito iluminada, tenho filhos maravilhosos, uma família maravilhosa e é muita coisa que São Pedro faz. Logo após a missa, os devotos seguiram em procissão pelas ruas do Educandos, na zona sul de Manaus, até o terminal pesqueiro. Aqui em Manaus, mais de cinco pessoas estão envolvidas nessa festa que celebra o apóstolo São Pedro, protetor das águas e dos pescadores. Como acontece tradicionalmente, há 69 anos a procissão seguiu em embarcações pela orla do Rio Negro. Dezenas de barcos participaram das homenagens ao apóstolo de Jesus, que foi o primeiro papa da igreja católica e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo por não se sentir digno de morrer como Cristo. Depois da procissão fluvial, os católicos participaram de missa campal. Poucas horas antes da disputa entre Garantido e Caprichoso em Parintins, muita gente ainda embarca para a Ilha dos Bombás. Aqui em Manaus, o aeroporto Eduardo Gomes teve programação para receber os turistas. Priscila Gama, conta pra gente! É isso mesmo, hoje quem passou aqui pelo aeroporto internacional Eduardo Gomes foi recebido com muita toada. Alguns turistas tiravam fotos, outros dançavam, dois pra lá e dois pra cá. Essa atração cultural aqui no Saguão do aeroporto é tradicional nesta época do ano e lembra um dos símbolos da cultura amazônica, que é o Festival Folclórico de Parintins, que por sinal, começa nesta sexta-feira. De acordo com a superintendência do aeroporto, a estimativa é que 11 mil pessoas embarquem e desembarquem aqui em Manaus com o destino à Ilha dos Bombás. Volto com você no estudo, May. Obrigado, Priscila. Chegou a hora! Em Parintins teve festa dos visitantes ontem e daqui a pouco o Caprichoso abre a primeira noite do Festival Folclórico. O Caprichoso é o primeiro a se apresentar hoje à noite. O presidente do Boi Azul e Branco diz que o Boi entra na arena preparado para o bicampeonato. Então eu acredito em todo o corpo que fez esse Boi, todos os artistas, todo o conselho, toda a diretoria, itens. E graças a Deus, a gente tem fé em Deus que vai conquistar os jurados para dar esse grande bicampeonato que não vem há mais de 10 anos. Quem fecha a primeira noite de disputa é o garantido. Todos os 245 módulos alegóricos já estão na área de concentração do bombódromo. Os itens estão concentrados desde ontem em uma casa aqui na ilha. O centro da cidade de Parintins já foi tomado por turistas que chegam de todas as partes da Amazônia e de lugares fora do país. Aqui encontramos de tudo. Do grupo de jovens que fala de Jesus... Ao grupo de teatro que encena uma peça infantil. Eu fui lá na feira tomar um café que daqui a pouco amanhã recebeu. A primeira noite de disputa do Festival Folclórico de Parintins começa às 9 horas da noite. Dez jurados, com base nos critérios do regulamento da disputa, vão decidir quem será o Boi campeão do festival que comemora os 30 anos do bombódromo. As filas das galeras de Garantino e Caprichoso começaram cedo. Este ano tem pelo menos o conforto da cobertura. E ontem teve festa dos visitantes. Segundo a Polícia Militar, cerca de 20 mil pessoas assistiram ao show comandado pelo DJ Alok. Então, satisfação enorme fazer parte deste evento aqui, que já ouvi falar demais. E eu fico muito feliz em ter recebido este convite. Tem sido cada vez mais comum na minha carreira sair de um nicho segmentado da cena eletrônica e passar a abranger públicos mais diversos. Então, eu fico muito feliz em estar aqui, contando esta história, dividindo um palco com tantas atrações incríveis e podendo alegrar a galera. E outra convidada especial já está na ilha. É a Miss Brasil. Então, assim, eu já participei de outros concursos de beleza. Então, assim, em qualquer lugar que eu vou, eu procuro levar a festa de Parintins. Eu procuro falar da festa de Parintins para todas as pessoas, para virem conhecer que essa aqui é a nossa cultura. Esse aqui é o nosso folclore, a nossa tradição. E eu sou completamente apaixonada por tudo isso. Ela e milhares de visitantes vão ver a magia dos bois daqui a pouco na arena. E agora eu quero falar para você que está em Manaus, hein? Daqui a pouquinho tem Festival Folclórico do Parque 10, lá no Centro Social Urbano. Esse é o último fim de semana. E vamos ao vivo conversar com a Priscila Gama. Oi, Priscila, boa noite. Como é que está a movimentação aí? Olá, Meik. Boa noite para você. Boa noite a todos que assistem o Jornal em Tempo nesta sexta-feira. Como está tocando a música ao fundo? Isso aqui está muito bom, Meik. É muita comida típica. São mais de 100 barraquinhas aqui no Festival Folclórico do Parque 10. Como essas aqui, olha só. Carne na chapa, na hora. Tem cachorro quente. Tem morango com calda de chocolate. Tem milho verde. É muita coisa gostosa e, além disso, tem atração cultural também, nessa 38ª edição do Festival Folclórico do CSU, que encerra nesse fim de semana. Uma pena. E quem vai falar mais detalhes da programação para a gente é o senhor Eliseu Barcelar, um dos coordenadores. Senhor Eliseu, está tudo muito bacana. As pessoas estão chegando. E mais de 10 mil devem passar por aqui até domingo, não é isso? É, com certeza. O festival está ótimo. Venham para cá, venham se divertir. Tem parque de diversões, muita comida gostosa aqui nesse festival. Muita gente bonita, com segurança. E venham para cá. Esse festival aqui é maravilhoso, né? Estamos aqui à disposição de vocês. Venham para o nosso festival e venham curtir a noite. Tem sexta, sábado e domingo. Está chegando o final, hein? Vamos brincar, vamos se divertir. Está certo. Muito obrigada pelas informações. A primeira atração cultural começa às 8 da noite, ao fundo o palco, já com muita música de São João, nesse período do festival coclórico, as famílias chegando. Muita gente aproveitando nessa sexta-feira. E quem está em casa, não tinha opção para aproveitar o fim de semana? Vem aqui para o festival do CSU aproveitar esse arraial em família? Por que não? Make. Obrigado, Priscila. É isso, gente. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo no Portal em Tempo, na nossa página do Facebook e também no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho